e eu fala galera microsoft na área mas trazendo para vocês mais um vídeo de copa arrancadão mano e hoje o copa arrancadão o primeiro copa arrancadão de design de elite que a gente vai fazer aqui então já deixa teu like te inscreve no canal ativa o sininho mano para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui no canal microsoft beleza e mano hoje design de elite o que vier para os meninos eles vão ter que comprar será que eles vão ter cacife para isso se tiver mano eu conto muito com o like de vocês lembrando a vocês que as 18 horas tô fazendo live lá na trovo beleza então dessa moral para nós corre lá já segue já deixa o like lá muito importante também tá se inscreve lá que a gente tá fazendo lá car mecânica e forza e vai sair o forza horizon 5 agora dia 5 mano e a gente vai maratonar ele lá em live e eu conto com todo mundo seguindo se inscrevendo lá e dando essa moral show de bola vamos lá então tô aqui com a galera dos procurados a coisa linda maravilhosa manda um salve feminino aí aquele que salvou feminino oi gente tem que fazer assim uuuu ai que linda uuuu samuca quem que é o primeiro do rolê hoje aqui na calma é o artur primeiro artur artur vamos lá artur olha é o braia r33 tem que olhar o nome aí pegar aí ó pega aí artur tem que comprar esse carro aqui esse carro do jeito que ele tá tá certo lalau 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 tirou print já tá roubar não hein já tirou print então beleza vamos lá gente tira o print rapidão para o vídeo ficar dinâmico hein vamos lá então quem que é o próximo oi eu acho que 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 oi tá quase original só tá com a pintura 263 mil compra lá então que eu quero ver que que pega quem que é o próximo samuca manicura manicura eu também não mano design né velho o cara acabou de colocar o design é o design único é entendeu mas também que é o Fredão o Fredão não ganha esse eu posso tornar a S1 pode pode tornar a S1 posso trocar botão não nem motor nem tração papai nem motor nem tração não nem motor nem tração você tá achando que você tá na Disney né peraí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quem que é o próximo samuca eu confundi eu confundi os Fred mas agora o rohaco é o rocague rocague olha o rocague rocague tem grana rocague tenho então toma que é de graça então toma que é de graça meu é 2 bilhões isso aí você é 2 mil velho ó tá bonita pelo menos tá bonita não tá feia não vamos lá quem que é tá bonita mesmo tá bonita rocague quem Fuzeta ô Fuzete e aí vai ganhar essa hoje ou não vai tentar né vamos lá né vai tentar olha um empala meu irmão aí no S2 aí a porra do empala mas se tiver graça não tem a feira ele tá ferrado tomara que esteja pra drift perdemos boate que o Mike colocou esse carro pra vender antes da gravação é é impressão minha ou é impressão minha eu já ia falar aqui que ele é igualzinho do G Reis aqui é igualzinho não eu já ia falar assim oi G Reis você tá vendendo o carro já grava o vídeo e manda embora é grava o vídeo e manda embora tá ligado quem que é o próximo é o G Reis eu mesmo quem G Reis ah G Reis pô G Reis tá bom te falar o nome hoje nossa G Reis ai ai é aquilo vai gastar ou vai regar ai eu to ai calma ai calma ai calma ai e ai ai cara vamos pegar vamos pegar vai pegar caramba o G Reis só vai gastar uns 30 milhão isso que eu ia falar que era ligado porque nunca mais venta pra gravar com o G Reis exatamente mano aqui eu vou falar um negócio pra vocês o Copa Arcadão a gente grava tudo no vídeo no dia só os G Reis hoje já devem ter gastado uns 30 paus se vocês viram os últimos vídeos que saiu ai no canal vocês vai ver ai é G Reis G Reis ta querendo ganhar mais uma ta poucas ideias no rolê é vai doer eu agora quem que é o próximo uma é você ai vem um baratinho cara que vem um olha oi ta bom ta ruim não caraca o Maiko vai ganhar viado 4x4 F2 nossa o Corvette ganha o Corvette ganha é mano o Corvette ta esquisito nossa se não tivesse vindo aquele Corvette ali eu tava tranquilo mas eu acho que você tem chance com o Corvette tem você ta doer será gente será é no carro mecânico isso aqui bomba no carro mecânico isso aqui pega 600 conto vamos lá qual que é o próximo Marcello Marcello é o que? contou Marcello 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 é o Marcello não ta falando né é o desgraçado ele não ta falando nada ele não falou nada ele não falou nada o pior que o G.A.s vem comigo o primeiro que eu vou ganhar vai ser o G.A.s pô sacanagem e ai e ai e ai e ai ele não digitou nem nada ele não digitou nada nem ta digitando uai e ai Marcello morreu e ai ele fica pra fora olha ele comprou o viado puta que pariu ele comprou véi não 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 acredito ai botou ai caramba não apareceu ali Marcello Marcello comprado leilão concluído vencedor Marcello ele usou a resposta usou de resposta usou de resposta quem que é o próximo sou e a minha na pessoa ai ó ai pato agora vem o Fuka ai pato você anda bem é de drift uai mas vai que ta de arrancada cê não sabe tomara que não não é essa moca calma aí deixei só pra pegar o nome do cara galera então o negócio é o seguinte nós vamos pegar os carros pode falar pode falar veja outro pra mim que o meu não sei porque ele sumiu literalmente eu não entendi o motivo o Rexona cê tem 50 anos vagabundo 20 anos de curso meu querido qual que era o carro qual que era o carro qual que era o carro o meu carro tem até salvo aqui ó ele era um Nissan R390 eu até procurei a pintura mas eu não achei a pintura dele é porque nós estamos em design exclusivos né meu amor mas então vamos lá comprei Mike pode ter a pintura pela pode fazer uma revelação aqui ah faça eu acabei de perceber que nos últimos vídeos eu não achei aí ó veio agora veio agora já saiu já saiu aí ó ford crawl victoria pode ser pode ser vai vai de polícia vai ter dois polícia hoje na arrancada mano já deixa teu like e bora ver o que que vai dar nesse vídeo aí nossa é rapaziada voltamos aqui olha o Marcello velho o Marcello já tá doido já querendo testar o champion Samuel vai lá Samuel vai lá a gente começou de baixo pra cima rapaziada porque o Rexona teve um probleminha com o carro dele cara ai que ódio Rexona porque se você tivesse tirado antes era eu, Maicon e Marcello mas como você atrasou é o Mustang aqui não critica não vamos lá o Marcello Shelby 1000 X99 contra o Samuel S2 vamos ver o que que pega 1 2 3 ai já coração rapaz até que a arrancada foi quase parecida meu deus velho como é que esse carro vai velho como é que esse carro vai mano mano não tem base nesse Shelby 1000 não sou não tem base ó o Shelby 1000 eu vou começar a proibir ele igual a gente fez com o com o como é que fala com o Rimac com o Rimac não com o com o Aventador velho vou fazer igual nós fez com o Aventador ai vai ter que proibir um monte de carro não não mas Aventador e esse Shelby 1000 ai ele é esquisito conta ai conta ai conta ai 1 2 3 gerreis gerreis não é pro ser hoje não gerreis não é pro ser não nossa sim gerreis duvido que você freie passe de ré duvido que eu freie passe de ré olha esse aqui arrombado ele passou velho já errei sacana mano o carro aqui ta de drift mano e eu peguei o freio de mão você falou assim freia mas você não falou com qual freio ai eu falei freio de peguei freio de mão e pedi pra ele pô mano eu sou o segundo o segundo que se ferrou hoje aham que dó mano velho ta bom eu ganhei o ultimo vídeo não é pode esquecer não vamos lá Fuzete vs Fred ô Fred você ta falando Fred olha o racha que você ta esse é o racha mais controverso um é Fuzete passa nele o serol Fuzete passa nele o serol isso que ele reclamou que eu não era amigo você não é amigo você não é amigo você é do mal é vamos lá então um dois três ai já o coração você só veio aqui no canal Microsoft com o canal de entretenimento automobilístico e lá vai menino lá vai menino e pala e embora e o menino lamborghini pô meu carro ta parecendo um tamo do mais ô Fred pensa pelo lado bom pelo menos você ta dirigindo uma lamborghini eu freiei pra dar uma chance você fala assim que carro que você tem tem uma lamborghini ta ligado vai anda Fred vai valeu vamos lá então agora temos Fred rocague versus rexona versus arthur certo valendo uma vaga uma vaga uma vaga uma vaga tá eita ó velho querendo falar não mas essa mercedona ta bonita hein rocague nossa ta linda ta indecente velho mas vamo lá né só tem um ganhador então vamo ver o que que pega e o rexona ta ali de Ford Ford que torna da polícia um dois três ai já coração você só vê aqui no canal Microsoft olha que o Ford que torna pra fugir das polícias dos homens olha caramba a polícia é polícia fugir da polícia ô rocague se você quiser eu compre essa mercedes doce depois viu é louco pode comprar pode comprar eu vou querer esse lixo não vale é mano deu ruim aí hein vamo então pra final pra semifinal agora vai degolar um dos grandão hein uuuu é uma é uma semifinal com cara de final rapaziada é porque se os dois porque se os dois não passassem ali dos outros ia dar final isso aqui você ta ligado por que que você não manda você não tira não troca o racha é isso vocês querem que eu troca o racha porque são os melhores carros daqui praticamente então venha Fuzete vem Fuzete vem com o Shell B1000 olha olha isso só que foi só pra tocaria o fuzete é você Marcello ó Marcello é você Marcello é você Marcello é você Marcello vai lá Marcello você quer o Shell B1000 não ser oito pô vai eu estou no limite fuzete fuzete você me desculpa é foi do Marcello foi do Marcello é só pra gente ver quem vai ser o campeão dos dois vamos lá então um dois três mano olha aí eu acho que dá fuzete ó o treino o treino o treino voanei voanei até o final voanei até o final povinho aqui povinho aqui C8 bestrexona C8 bestrexona C8 bestrexona precisa mesmo precisa tem que fazer voanei até o final que sacana hein que sacana hein porra quantos dos vídeos que a gente tá gravando aqui são pay to win vocês perceberam é que tá sendo pay to win né véi pesado não acontece comigo e eu tenho dinheiro pra gastar então vamo lá um dois três eita 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 e o corvette foi embora o treino tentou até botar a buzininha mas não foi não foi dessa vez o que vocês acham que dá entre o Shelby 1000 e o C8 sei não é o Shelby 1000 eu sou doido com o Shelby 1000 véi mas nossa eu não sei véi não sei meu coração tá torcendo pelo Shelby felizmente eu acho que dá Shelby 1000 porque o C8 tem um aerofall ali é é se não tivesse é a livre de peso pô é a livre de peso pera não preparados preparados sim então vamo lá um dois três valendo haja coração você só vem aqui no canal Microsoft o canal de entretenimento automobilístico lá vai Shelby 1000 rapaziada atual campeão mano Marcello e detalhe hein e detalhe Marcello foi campeão vai embora Marcello eu tô tentando acompanhar você com drone aqui aqui ó Marcello atual campeão botou o pau na mesa comprou o Shelby e levou hein e levou tá aí bonitão parabéns Marcello que carangão lindo véi é nóis rapaziada vem pra trovo tá não te esquece live às 18 horas conto com todos vocês eu vou começar a fazer live também de tarde viu de 1 às 4 mas eu vou jogar um outra coisa alguma coisa do tipo não sei o que vai ser então já deixa teu like aí bora pro vídeo e acabou o vídeo eu tô bora pro vídeo beijo valeu bora pro vídeo tchau 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 tchau